Maminha inteira no espeto desse jeito aí? Então bora, que esse é o vídeo de hoje. E aqui pessoal, a gente começa com uma bela peça de maminha. Eu vou utilizar o espeto giratório hoje. Isso vai facilitar bastante aí, né, a deixar a carne aí com aquela cor bem uniforme, né, aquela cor bem bonita. E aqui eu vou temperar com sal de parrilha e eu coloco aí sal então de todos os lados da peça. Feito isso, é só levar pra churrasqueira. E aqui eu vou colocar pra girar, então o espeto vai fazer aí toda a parte difícil, né. E aqui eu só cuido, pessoal, se levantar muito a labareda, se ver que é necessário, é só subir, né, pra não deixar a carne queimar. Ficou aproximadamente aí uns 40 minutos, 45, pra ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, pessoal. E aqui então, é só retirar, né, as travas. Eu deixei a carne descansar aí uns 4, 5 minutos, pessoal, pra não vazar todo o líquido na hora que cortar. Mas é claro, né, se você não quiser fazer isso sem problema nenhum, né, cada um faz do jeito que achar melhor. E com relação ao ponto, mesma coisa, pessoal. Esse é o ponto que eu gosto, né, mas enfim, se você não gosta assim, é só deixar um pouquinho mais lá na churrasqueira, se gosta mais bem passada, e se gosta mais mal passada, é só tirar antes.